Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu vim trazendo a notícia aqui que um minerador aí que já tava preso aqui no Brasil, um cara era estrangeiro, foi condenado pela justiça a 17 anos de prisão e apagar aí uma multa milionária, tá? Então você ficou curioso pra saber sobre por que ele foi preso, tá? E também saber aí mais detalhes dessa notícia, fica comigo até o final que eu vou apresentar tudo sobre essa notícia, beleza? Eu vou falar também sobre a declaração que alguns funcionários do JP Morgan, aquele banco, aquela corporação falou sobre o preço do Bitcoin tá muito acima aí do seu valor intrínseco, né? Do seu valor real que de fato deveria estar associado ao Bitcoin Então eu vou dar todos os detalhes da notícia anterior e falar também sobre esse comentário e esse caso, essa declaração, tá? Mas você é novo aqui no meu canal, não conhece o meu trabalho peço pra você que se inscreva caso não seja inscrito, que todo dia tem vídeo novo, tá? Também confere os outros vídeos aqui do canal, beleza? Que tem conteúdo muito interessante Agora, peço pra você também que dê like nesse vídeo e também que compartilha com o geral inteira, tá? Compartilha esse vídeo e se você quiser participar do nosso canal de sinais que tá sendo temporariamente gratuito o link vai tá aqui embaixo na descrição, beleza? Agora vamos comentar esse caso aí, tá galera? Que uma pessoa aí que tava se envolvendo com o Bitcoin, né? Que fazia mineração de Bitcoin, foi presa? Olha, será que ele foi preso por mineração de Bitcoin? Mas será que o Bitcoin passou a ser ilegal ou já era ilegal antes? Olha galera, é o seguinte, minerar Bitcoin não é ilegal, tá? Não é ilegal também, não era Acontece o seguinte, esse cara aqui era envolvido com o PCC, né? Com aquele grupo que eles transportavam aí drogas pra Europa Então, esse cara aí que era meio que o intermediador e também recebiam as drogas aí dos outros países sul-americanos aqui no Brasil e fazia aí a emissão dessa droga pra Europa ali pelo Porto de Santos, tá? Não foi somente esse cara que foi preso, foi uma mega operação aí que tá sendo meticulosamente feita desde 2015, pra vocês terem ideia não é do dia pra noite que se faz uma operação dessa e se prende caras como esses, tá? Há anos que vem sendo feita esse tipo de investigação e foi dada aí a sentença, o cara vai ter que cumprir aí 17 anos de prisão, tá? E também vai ter que pagar aí a quantia de 1 milhão 151 mil reais E obviamente ali durante o interrogatório ele foi inquirido sobre como ele conseguia se manter no Brasil O cara é um sérvio, tá? O cara é estrangeiro e o cara falou que os pais dele que sustentavam o cara que enviava bitcoins pra ele O cara não tinha nenhum tipo de documentação, não tinha CPF, não tinha nada, tá? E tipo, ele também não declarou nenhum tipo de imposto de renda, tá? E eu acho que por esse motivo que ele foi mais complicado talvez transportar drogas, que ao meu ver não é crime, tá? Eu acho que tanto o uso da substância, você faz o que você quiser com o seu corpo também você vende o produto que você quiser desde que você não obrigue ninguém a fazer a compra daquele produto ou então fazer o uso daquele produto, não é problema de ninguém Mas aqui no código penal é crime Porém, eu creio que ele foi aí mais enquadrado por não pagar os impostos do que fazer aí a transferência, o envio dessas drogas Ele falava aí que nunca chegou a declarar imposto de renda porque ele nunca fez nenhuma atividade aqui no Brasil então não tinha como ter renda aqui no país que os bitcoins eram enviados de fora do país pra cá e que também ele nunca chegou a enviar nenhuma remessa de bitcoin daqui do Brasil para o exterior e que lá na Sérvia, né, por causa da guerra ele não tinha que declarar nenhum tipo de imposto de renda então ele pensou que aqui também não precisaria Porém, o que ele não contava aí se de fato ele pensou isso é que são países distintos E na prisão ele conheceu outro Sérvio, né outro... e na prisão ele conheceu outro Sérvio, né o nome do... e só pra vocês terem ideia o nome do cara se chama Miras... e só pra vocês... e saca só o nome do cara se chama Miroslav Jevich e na prisão ele conheceu outra pessoa com a mesma nacionalidade dele, né outro Sérvio que se chamava Bosidar Kapetanovik parece que o cara de fato faz juiz aí o seu sobrenome o cara era um capeta de fato e também era ligado aí, segundo o que dizem ao PCC e também mexia com bitcoins na acusação aqui não envolve nenhum tipo de ligação de bitcoins com lavagem de dinheiro, o que é excelente o nome da operação se chama Operação Brabo, tá foi realizado pelo Ministério Público e lembrando, tá galera faço questão de ressaltar aqui que isso não teve nada a ver aí com a mineração de bitcoins porque algumas pessoas podem pensar não, então estão criminalizando o bitcoins não, calma lá, tá pé no chão, não fica aí conspirando demais não, calma lá a gente fala aqui o que é a realidade então, a prisão dele, a multa não foi incidente ali em cima da mineração do bitcoins ou por ele mexer com o bitcoins obviamente que ele vai ter problema assim com a Receita Federal por não ter declarado os impostos mesmo sendo estrangeiro a pessoa sendo estrangeira ou não no caso, o estrangeiro residente no país tem que fazer a declaração dos impostos, tá e nesse caso em específico lembrando, nesse caso em específico que envolvem crimes aí nesse caso, crime de tráfico internacional que é algo mais grave que ele sofreu aí uma pena um pouco maior e também uma multa muito grande então, se você minera bitcoin pode ficar tranquilo se você opera aí com seus bitcoins e a trader relaxa, tá que você não vai ser preso por causa disso nem também sofrer grandes multas nesse caso aqui, para haver esse tipo de prisão na verdade o cara já estava preso mas caso ele não estivesse preso para haver algum tipo de prisão ou então algum problema relacionado a criptomoedas tem que ter aí o mandado de uma autoridade judiciária e tem que estar fundamentado tem que ser específico para isso porque nenhum órgão de força policial pode chegar aí arbitrariamente no seu domicílio, né e caçar aí suas carteiras e caçar seus bitcoins de forma indevida, tá então fica tranquilo agora vamos comentar aqui a declaração aí de alguns funcionários alguns integrantes aqui ali daquele banco chamado JP Morgan, né do JP Morgan Corporation que eles falaram o seguinte que o bitcoin subiu muito acima do seu valor real que tudo bem que ele poderia ter uma alta mas aquela alta foi exagerada como sempre os caras já não se cansam esses caras aí do JP Morgan já viraram palhaços já a gente não pode se cuidar com esses malucos não porque tudo bem que a maioria do meu público já é um público mais informado já conhece esses caras mas eu tenho que apresentar essa notícia porque vai que alguém não conhece o bitcoin algum iniciante eu tenho que apresentar aqui de fato como as coisas são eu tenho que mostrar a eles quem esses caras são pra que eles não caiam aí na conversa nem na ladainha desses caras então por isso que vocês estão quem já me conhece que já é antigo no canal e está me ouvindo novamente falar sobre esses caras inclusive esse tipo de análise entre aspas, né esse tipo de declaração foi dada hoje na segunda-feira e aí o cara e aí olha só olha só como as coisas já estão mudando os caras que não tratavam o bitcoin como commodity não diziam que o bitcoin não tinha característica de commodity passaram nessa análise a considerar uma commodity não vamos considerar que fosse uma commodity aqui, né vamos analisar algumas coisas vamos analisar aí o custo aí de os equipamentos utilizados vamos ver aí o custo de eletricidade vamos ver aqui a eficiência aqui dos hardware enfim os caras fizeram aí um estudo se foi de fato desse jeito foi um estudo um estudo bem completo, tá mas agora já estão tratando o bitcoin como commodity coisa que nem diziam que era antes antes falavam que era algo sem valor que não tinha aí nenhuma utilidade para o mercado agora a conversa já começa a mudar muito estranho isso, né e eles falaram o seguinte olha só nos últimos dias o preço real mudou drasticamente sobre o custo marginal o custo marginal que eles falam ali é o custo para se minerar provavelmente o bitcoin essa divergência entre valores reais intrínsecos traz aí alguns ecos do aumento do pico final de 2017 e no momento que essa divergência foi resolvida principalmente por uma redução dos preços reais definir o valor intrínseco ou justo para qualquer criptomoeda é claramente desafiador ou seja preste atenção nessa frase ele acabou de falar aqui que não tem como definir de forma fácil um preço justo e intrínseco às criptomoedas ou seja discurso retórico falando o seguinte olha a gente não tem como de fato determinar o preço do bitcoin mas a gente determinou mas enfim não é um preço muito certo não é algo muito fácil isso aqui é um tipo de declaração porque se alguém for contrariar eles e eles não tiverem argumentos eles tem aí como voltarem atrás tem como dar um passo atrás por meio dessa argumentação aqui mas continuando o que eles falaram de fato as visões variam de alguns pesquisadores argumentando que não tem valor fundamental e a outros estimando valores justos bem acima dos preços atuais mais uma declaração vazia aqui que eles falam não essa questão de preço intrínseco cada um tem a sua qualificação então tem gente que dá um preço alto demais tem gente que dá um preço baixo demais ou seja mais declarações dúbias aí para enfim tentar formar uma cortina de fumaça acerca das declarações e aí o seguinte o CEO dessa empresa o CEO do banco JP Morgan ele continua adotando aí uma postura duvidosa em relação às criptomoedas em relação ao Bitcoin o cara está lançando a própria criptomoeda então meio que até faz sentido ele criticar as outras criptomoedas porque ele quer vender o peixe dele e segundo o cara aqui o cara continua a acreditar que o Bitcoin não vai atingir preços altos mas uma coisa eu falo se esse canal aqui não acabar se esse vídeo continuar aqui no canal vocês vão ver aí 2021 me cobrem daqui a 10 anos o que vai acontecer é só isso que eu falo porque eu creio com 99% de chance que o Bitcoin tenda a atingir até o final de 2021 uma nova alta podem esperar pois é galera por hoje é só espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e nos vemos na próxima